Salve família PetStatio! Estamos de volta com It Takes Two! Da hora! Já começamos aqui ó! Fugindo dos esquilos! Eu só atiro e você... É, eu piloto, e você atira! Que piloto mequetrefe! Também tá pra mandar salve enquanto a gente dá tiro aqui? Exato! Salve pro Edu, pro Miguelzinho, pro Rômulo! Rômulo adora! Carbolinho! Que pilotagem nojenta! Mari, Belinha, Biel! Obrigado, gente, por vocês estarem aqui! Como sempre, dando aquela porcinha pra gente! Putz, calma! A gente... Ah! Agora eu descobri, é com outro direcional! A gente agradece demais! Mais! Sem dúvida! Cuidado! É basicamente feito de seis! É só um... Ah! 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 Que parou! Ah! 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 Foi! Nossa Senhora! Ah, vamos nós! Não despegue o lugar! Você tem que tomar conta! Ei! Você tem que ter mais lugares! Ela não encontra nos inimigos! Ah! Nós temos mais problemas em frente! Nossa! Meu Deus do céu! Eu não lembro de nada! Olha! Acho que tem que atirar ali! Aonde? Naqueles... Buracos lá que parecem feno, né? Tá vendo ali na frente? Tem três buracos? Bom... Atira! Ou nem é ali? Acho que não, porque ela tava de costas! Ah, não! Não é! Eu não viro em direção dela! Era pra manobrar mesmo! Vamos descer! Isso! Beleza! Beleza! Tem alguma coisa pra cá? Errei! Margarita! Nossa, é muito difícil! É! É! Não é pra cá! Tem uns efeitos psicodélicos aqui! Já vi que não é pra lá! Vamos lá! Vamos lá! Todos os dois atrás! Vamos lá! Vamos lá! Não, não, não! Não, não! Não é aqui! Eu sou muito burro! Falei! Não, não, não! A hora que eu fui virar já era tarde demais! Ai! Ai meu Deus! Cuidado aqui! Oi! Ufa! Ufa! O que está atrás de nós? O que está atrás de nós? Deus! Sai do meu pé! Deus do céu! Não acaba! Olha que inferno! Ai! Ai, caramba! Estou tomando muito tiro! Foge! É agora! Como que faz? Tem que atirar isso aí? Será? Como? Ai, de novo daqui! De novo! Ai! Será que a gente está indo para o caminho certo? Tentar fazer outra bifurcação. Ai! Outro tiro! Que inferno! Que inferno! E agora? Tem que atirar? Não! Ah! Não sei o que fazer! Eu acho que é para virar antes, para algum outro lugar! Preciso descobrir um jeito! Isso! Caramba! Eca! Caramba! 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 Acho que é para trás! Para cá! Aqui, ó! Não! Olha! Ali, ó! Você acabou de abrir um caminho interessante ali! Vamos ver! Ali, ó! Esse buraco! Boa! oi! Eles estão chegando atrás de nós! Uou! Isso está escalando rapidamente! Não preciso voltar! Agora! É pra lá! Meu Deus! Isso! Isso! Ae! Estão saindo! Ah, não! O cara invadiu o avião! E agora vai virar Street Fighter! Você vai ter que sair na porrada! Vai! Eu vou pilotando o avião e você vai chutando o traseiro do esquilo! Ae! Mas não é possível! Tá indo bem, tá indo bem! Tem homenagem a todos os estilos de jogo aqui! Que lindo! Eu não lembrava disso! Eu não lembrava disso! Ae! 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 Eu não estou tentando! Ah, eu vou perder minha perda! Estou aqui! Ae! Ae! Você está bem-vindo! É! Ah, obrigado, Nick! Ae! Ae! Nós dois, é! Ae! 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 Muito legal. Você acha que os coelhos vão morrer? Nunca vou olhar um coelho da mesma forma de novo. Ei! Você acha que os coelhos vão morrer com o avião? Bem, eles não deveriam ter roubado de nós no primeiro lugar. Nunca vou olhar um coelho da mesma forma de novo. Você acha que os coelhos vão morrer? Bem, eles não deveriam ter roubado de nós no primeiro lugar. Nunca vou olhar um coelho da mesma forma de novo. Você acha que os coelhos vão morrer? Bem, eles não deveriam ter roubado de nós no primeiro lugar. Nunca vou olhar um coelho da mesma forma de novo. Vai, 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 vai. Putz! Mas a gente não tem que ir pra lá? Tá certo? É, até tá certo. Eu não sei se o seu personagem controla a altura. Você tá mais baixo ou eu tô mais em cima, mas eu acho que não tem nada a ver, não. Nunca vou olhar um coelho da mesma forma de novo. Não. Isso. Isso, isso. Oh, ah, ah! Deu certo, deu certo. Que rasante. Que rosa? Que maluco! Que maluco! Que maluco! Ei, que maluco! thereo o cabelo. Ó, e a nossa casa. E o nosso escritório? Vamos ver no chute. Os metrôs arremerem. Que maluco! É ali na janela? Enquanto isso, a filhinha tá em casa. Balunate. 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 Você tem aquele fio de novo? Ok. Eu não vou te preocupar. Mas quando você sente melhor, talvez você possa jogar com o Moon Baboon novamente. E todos os outros espaços que você tem para mim. Você não jogou com eles há muito tempo. Eu falei com o pai. Eu acho que ele quer que você sejam amigos novamente. Eu só queria que você conheces. Bonitinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 É isso! Chate! Cadê o show de luzes? Ah! Ó o boi na linha aqui ó Ah, olha que ele tá Ó um Atarizão aqui O que tem que fazer? Tem uma senha aqui Ah, tem algo a ver com o hacking O que? Coloca o seu ali do lado Isso, aí ó Não, gruda no i Isso Aí É Mas o que tem que fazer? É, eu queria entender o que que é isso aqui O que tem que fazer aqui? Acho que tem que montar Ah, põe o seu aí em cima Aonde? Aí ó É ó Formar um caminho Aê Ó Põe aqui É só um jogo, Kogi Isso Onde é que eu ponho Eu ponho o chifrinho nesse aqui? Tá vendo? São dois chifrinhos É isso? Não sei É a sobrancelha Orelha É o nariz isso aqui? Não É a orelha? É a orelha Não sei se é a orelha A gente põe aonde aqui? Não sei Ó Tem um que tá feliz Isso aqui é um sorriso? É um bigode? Não faço ideia Pô, esse aqui ficou meio zoado, né? Não sei o que que é? Ué? Não E por que que eles são de cores diferentes? Não entendi É Nossa Ué? Tem que desligar A gente vai ter que entender isso aqui Só isso aqui vai desligar o portal Será? Acho que não Acho que não Ou não Não é um minigame? É, mas tá vendo que é um hack in progress Põe na altura dos olhos Vê se acontece alguma coisa Aqui, ó Ah, é pra fazer um sorrisinho Ah Pronto Não Não Mas não deixe ela vencer O que está acontecendo? Não sei, mas não gosto Ah 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 para fazer ela chorar. Nós realmente precisamos essas peças. Porque é melhor. Toma! Que maldade você tem, Rose? Não, 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 não. Houve uma maldade. Nós apenas precisamos pegar algumas peças de Rose. Você não vai pegar uma peça de uma peça de Rose. Você vai ficar aqui, para sempre. Para sempre? Ele só disse... Para sempre? Oh, meu Deus! Estou com uma panique. O que vamos fazer? Em espaço? Ninguém pode ouvir você! Oh, por Deus, Cody! Não seja estúpido, não estamos em espaço! Onde estamos? Rosa... Eu já estou com ela tantas vezes. Eu só preciso encontrar elas. Oh! Aqui estão eles! Oh! Eu acho que eu lembro um pouquinho que aqui tem muita coisa escondida. Nossa! Oh, louco! Fiquei gigante! O que você está fazendo? Nossa! Nossa! Qual que é o seu super poder? Eu não lembro? Isso é terrível! Ele foi apenas protegido. Como você seria se alguém atingisse a ela, Rose. Deve ter que fazer o quê? Deve ter que fazer o quê? Deve ter que fazer o quê? David needs as peças, para que ela possa ter seus pais de volta. Deve ter que fazer o quê? Deve ter que fazer o quê? Agora, vamos continuar! O que será que... Tem que desligar isso aqui? Desligar o quê? Essa porta aqui, olha. Alguma coisa que ative esse mecanismo. Nós temos um levador! Quem disse que eu tô vendo, né? Tem alguma coisa escrita aqui? Hã? Não, eu tava vendo se tinha alguma... Peraí, aqui. Algum botão. Y, aqui, ó. Ah, é você. Beleza, então eu vou ter que passar baixinho. Olha que coisa ridícula. Por que ridícula? Eu sou baixinho, eu tenho uma voz muito fininha. E agora, eu saio? Pronto, agora você pode sair. Já venceu o enigma espacial. Olha aqui. Ai, que burra. Como que dava aquele pulão? Esse. Aê. Ah, tem bateria. Você tem que ficar pequeno, eu acho. Ah, é. E entrar ali dentro, tá vendo? Lá. Ah, é verdade. Tem um verdinho, um botão verde? Aonde? No brinquedo ali, ó. Ah, no próprio brinquedo, né? Isso, fica pequenininho. Você não entra aí? É. Ah, é isso. Será que a gente tem que fazer alguma coisa? É, tem que ficar a chapilha. Ah, isso é muito legal. Ó. Ó, o que está acontecendo? Parece que tem algum tipo de força de força. Vamos rodá-lo. Ah, não sabemos onde ele vai. Talvez ele nos levou daqui. Vamos lá. Segura pra cima, você sobe. Você vai pra cima? É. Você para, você mantém. Mas eu tô saindo fora do planeta, por quê? Você não precisa apertar o tempo todo. Você só vem até aqui. Acho que é isso. Aqui tem alguma coisa pra eu entrar, ó. Vamos ver se eu consigo entrar aqui. O que é isso aqui? Acho que eu tenho que... Isso, sobe. Aperta o A. Segura, aperta e segura. Só um pouquinho. Zero G, incrível! Solta agora. Isso. Isso. Onde você tá? Eu tô aqui do lado dessa roda aqui, ó. Onde você tá aqui do lado dessa roda? Olha só esses portais. Eu acho que nós poderíamos usá-los. Pra que serve isso aqui? Vamos ver. O que é isso aqui? É ó, é uma roda, mas eu não consigo entrar aqui. Mas não. Não. A gente tem que estar nesses portais aqui? Talvez, acho que sim. Vamos entrar. Nossa. Que lindo. Olha o tamanho... Ah, agora a gente vai escorregar aqui, ó. Uuuu. Onde você foi? Ué, eu dei uma volta de 360, ou seja, não cheguei a lugar nenhum. É, ah, então tá bom, porque eu também. Ah, você tem que pular nos planetas. Ó, uma viagem galáctica. Agora a gente vai ali, ó. Uai, escorreguei. Vai aonde? Nesse trilho. Você tá olhando pra ele, ó. Será? É, ó. Só que a gente vem daqui, ó. Ah, tá. Puts. Opa. É complicado isso aqui. Uhul. Ah, não sei. Eu não sei, tá claro. Oh, aqui vamos de novo. Por favor. Isso, pronto. Tamo junto de novo. Aí. Porque eu vi por um lado, você via pelo outro. E agora? Essa parede aqui. Tem a menor ideia. Isso aqui tá difícil, hein? Ah, ó. Eu tenho que subir? Será que eu tenho que crescer? Não. Olha. Ha! Posso dar tapas nos planetas. Será que acontece alguma coisa? Aqui, vamos ver. Eu não sei se isso aqui adianta pra muita coisa. Não, eles não mexem. Não deve ser isso. O que eu tenho que fazer aqui? Não tô entendendo, não. Deixa eu ver. Isso aqui tá meio confuso. Aqui, será que é você? Tá vendo que tem um... A gente tem que subir aqui? Pra você ter as botas, né? Será que tem um jeito de você se pendurar ali? Aonde? Nessa plataforma. Isso, ó. Dá pra você subir aí? Não. Vem até essa caixa que eu tô... Vê se você consegue chegar naquela outra, ali da direita. Não. Acho que não. É mais complicado do que parece. É que a gente sobe aqui. Tô. Tá vim... Tô... Ah, eu tô grudando. Esses foguetinhos aqui fazem alguma coisa Além de simplesmente um enfeite, né Ao infinito E além Ah, suas botas grudam nessa parte azul aqui Acho que não É Espera aí Será que você dá uma paulada aqui nesse planeta? Você... Deixa eu ver Tem que jogar pra frente Tinha que ter um jeito de você ir Tá muito estranho Você consegue subir aqui nesse planeta? Vem pra cá onde eu tô Ó, vem pra esse montinho aqui É, parece que vai, né Mas bate na trave Ali, ó, quase foi, parece? Não, eu acho que já sei o que tem que fazer Pronto Diga Ó, você vai subir nesses planetas aqui, ó Começando por Saturn Até você conseguir chegar nesse aqui Isso Aí Agora eu vou dar um tapa E aí você vai pra aquele outro planeta ali Você vai pular nele Beleza? Lá vai Vamos de novo Quem falou o que é isso? A única coisa que faz sentido Isso Capricha Não, acho que tem que pular na hora certa Isso Isso Pula Aí Beleza Agora Eu vou te mandar Pra frente E aí você vai conseguir Boa Segura Ah, dá pra você dar a volta Que legal Você vê algum jeito pra me chegar lá? Estou trabalhando Dê-me um minuto O que é que você roubou aí? Ah, tá sem filha Eu vou ter que entrar aí Mas eu não tô aí em cima A filha aí está torta Propece Mas eu falei Eu vou te ajudar como? É Eu não tô vendo Opa Deixa eu ver Caramba Ah, já vi um negócio aqui Será que você ativou? Ó Isso aqui não tava Acho que você ativou Vamos ver Não tive nada Não mexi em nada Falando Entendeu Esses botões fazem alguma coisa? Talvez Dá uma bundada neles Acho que é o A depois do B Isso É Ah, é isso Você vai fazer uma escada Eu faria uma escada Se não fosse tão burra Acho que você volta lá de cima Não? Não tivesse caído Beleza São gavetas Como que eu faço? Ó, vai lá na primeira Ali Isso Puta merda Gente, desculpa Muita força Até Isso Agora vai em zigue-zague O que? É, isso Ui, acho que não é de baixo Ixi, caiu Caiu Ela só vem rápido Vou conversar de novo Agora eu já peguei o gê Pode ir Isso Agora tudo em zigue-zague Aqui? Isso A outra Beleza Não Caiu Ah, fui eu que bobei aí Desculpa Valeu Aí Pegou o gê Ótimo Nós podemos pegar isso Não estou calmo agora Só mais um Perfeito Aí Pronto Agora a gente vai arrumar esse negócio Pits Nossa Você lembra que é uma parte bem Nossa Bom Só dá pra entrar aqui, né Eu acho que Uuuh Olha Ah, então tem mais portais Bom, mas acho que dá pra gente salvar aqui Dá Tá salvo É Raja portal, hein Raja portal Ó, que vista Entra nesse aqui já, né É A pressão é incrível Uau Nossa Tentei de tudo aqui Tem Diversão que não acaba mais Verdade Estão gostando? É um jogo bem legal, hein É Por favor Não esqueça de deixar o joinha Comentar, compartilhamento Dá uma forcinha pra gente Pro YouTube divulgar um pouquinho mais Dos nossos vídeos Exato A gente agradece Fiquem com Deus um abração E a gente se vê no próximo vídeo De It Takes Two É isso aí, pessoal Tchau Tchau